Aí eu canto a canção, pra minha solidão desansar É a solução, pro meu coração não chorar Aí eu canto a canção, pra minha solidão desansar Pro meu coração não chorar Lele, lele Lele, lele, lele Lele, lele, lele Lele, lele, lele Aê, caralho Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus